Estamos de volta com o Inside. A terceira edição da Campus Party Brasília reuniu 9 mil campuseiros e mais de 100 mil pessoas em cinco dias de funcionamento no Estádio Nacional Mané Garrincha. O Inside, é claro, não poderia ficar de fora do maior evento de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo. Confira agora o nosso especial Campus Party com o YouTuber da cidade, que também foi um dos palestrantes do evento. Vem comigo, vamos navegar juntos nesse ecossistema de tecnologia, startup, empreendedorismo e muito mais. Para entender esse universo de Campus Party, são mais de 350 horas de conteúdo e o gerente de conteúdo do evento conta mais sobre essa imersão para a gente. Thales, o que passa pela Campus Party? A Campus Party é um evento onde ele não é focado em tecnologia, ele é focado em pessoas que utilizam ferramentas tecnológicas para alguma coisa. Aqui dentro da Campus Party, quando nós falamos de 350 horas de conteúdo, nós estamos falando de workshops, desafios, palestras e uma série de espaços onde, independente do seu perfil, que seja criança, adulto, independente da idade ou área de formação, você consegue encontrar alguma coisa. Então nós podemos começar, por exemplo, dentro da área open, que é a área gratuita. Nós temos ali a exposição de startups, projetos universitários, temos uma área que é voltada só para crianças, que é uma área de crianças hackers, onde nessa área de crianças hackers nós ensinamos blockchain, ensinamos criptografia, IoT, que é a Internet of Things, ou a Internet das Coisas, para os pequenos. Então você olha lá a coisa mais linda, você vê que tem um espaço para ficar com 20 crianças ao mesmo tempo e essas crianças vão experienciar e programar coisas. Então nós vamos pegar um conteúdo que às vezes seria para universitário, um conteúdo para adultos e aqui na Campus Party a gente consegue ensinar isso para as crianças também, para os pequenos também. E o mais doido, porque assim, a gente não precisou de trazer gente de São Paulo, dos Estados Unidos, não. Os professores que estão no Crianças Arte são daqui. Ao lado do Crianças Arte nós temos um palco chamado Steam, que é um palco onde nós temos Science, Technology, Engineering, Arts, Maths, Arts, Maths, onde nesse palco nós mostramos que nós temos os educadores podem utilizar essas ferramentas dessas áreas para melhorar a vida de alguma forma. Esses educadores passam para as crianças, passam para os adolescentes, que as ferramentas tecnológicas são apenas ferramentas. Uma área de robótica, que é a Robot Campus, onde há muito tempo atrás na Campus Party a robótica era vista como robótica de competição, A robótica é puramente para poder um robô destruir o outro ou jogar futebol, o que seja. Hoje a robótica é a robótica educacional, onde o centro é a criança, o adolescente ou o adulto e é no processo de aprendizagem. Então o robô não é o fim, o robô é o meio para se aprender algo, para se aprender a programar, para se aprender a desenvolver algo com a robótica. E como eu falei, né, se a pessoa sabe mexer em alguma coisa ou não, ela consegue aprender. Qual que é o legado que essa Campus Party deixa em relação às outras? Olha, o legado é que vão ficar mais de 14 Includes, que são laboratórios de tecnologia, onde nós vamos ter os drones, nós vamos ter a impressora 3D, para que a pessoa possa fabricar o robô, ter acesso a aula de robótica, de internet e das coisas e assim por diante. O nosso objetivo é colocar um laboratório Include desse em cada cidade satélite do Distrito Federal. Acho que é importante esse evento aqui, eu não falo nem legado, eu falo de presente, né? Ele traz para Brasília e quebra esse caricato de Brasília ser uma cidade de servidor públicos. Você vê, é a segunda maior do mundo já, em sua terceira edição. Então assim, é muita gente rodando aqui, muita gente interessada em inovação e tecnologias novas, não só naquele conceito tradicional de servidorismo público. Só que aí você entra no ponto de legado. O que eu vejo que acontece? Tem a Campus Party, agita a cidade, só que passa-se uma semana, não existe mais Campus Party, não existe mais hashtag Campus Party, as coisas vão morrendo. Então acho que assim, a gente tem que trabalhar numa continuidade, a gente vê que a cidade tem potencial, a gente vê que as pessoas estão interessadas, mas o grande, acho que a grande questão é como dar a continuidade nesse ciclo de inovação. Vamos conversar com o Leonardo Rezende, que palestrou no evento, fala um pouquinho da importância. Qual que é o legado de palestrar na Campus Party Brasília? Primeiro está ao lado de campeões, ao lado de profissionais extremamente habilitados, e a gente já passa a fazer um melhor network, ter um conhecimento do mercado, e toda essa sequência de trabalho, de vários anos, a gente pode com confiança, ver o resultado dele resplandecer no mercado. Os digitais influências marcaram presença na Campus Party, palestrando, interagindo, divulgando, qual que é a importância dessa presença? O digital influência, na verdade, ele precisa tanto falar o trabalho dele aqui, mostrar o trabalho dele, como divulgar a importância da Campus Party para toda uma comunidade. Porque aqui a gente conhece pessoas, se conecta com elas e faz muito network e apresenta o que está vindo de novidade para o mundo da tecnologia. Campus Party Brasília também tem espaço para criançada. Eu estou com duas aqui que adoram tecnologia. E aí, o que você mais gostou na Campus Party? Eu gostei aqui da piscina de balinhas, porque eu acho muito legal ter o game ali. E eu também achei muito legal a área de camping. Eu gostei das palestras e é óbvio o espaço open, que está aberto para o pessoal que não pagou. Eu acho que está sendo uma experiência muito incrível, né? Porque é a primeira Campus e eu estou tendo a oportunidade de estar aqui com a minha escola, com o pessoal que eu gosto muito, que eu me relaciono bem. E o fato de você estar acampado, você tem essa conexão muito mais forte. Porque você está aqui com outras pessoas, você está se envolvendo melhor. E é uma experiência única que é incrível. É a segunda Campus minha, já participei da Campus em São Paulo. Você conhece gente do Brasil todo, você conversa com pessoas, você vê que tem um monte de louco que pensa igual você por aí. Eu sou professora, você troca experiência de sala de aula. É bem bacana. E o Insight também está nessa imensidão de conteúdo. E tivemos juntos vários Insights. A gente se vê. Até logo. E aí E aí Obrigado.